Ora bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Steelcraft Monster, comigo, Tuga Davis, aqui no nosso servidor, fantástico. No último episódio estivemos a falar de Tinkers Construct, no penúltimo episódio falamos de Tinkers Construct, e no terceiro episódio, que vou para não ir para o ar, que é de qualidade de áudio, aconteceram umas coisitas, mas nada é especial, nada que eu não vos consiga mostrar, por isso vamos começar por aqui. Fizemos esta base, o começo desta base, ainda estou um bocado a definir como é que vou fazer as coisas, seja como for isto que aqui está, como podem ver isto é tudo cobblestone, isto é marble, mas cobblestone, marble, cobblestone, cobblestone, seja isto é tudo basicamente cobblestone, e eu não tenho aqui nenhum cobblestone comigo, por isso eu tenho aqui um bocado cobblestone, e eu vou-vos mostrar aqui o poder do xizão, é aquele right click, botão de lá direito, depois coloco um bloco aqui, e escolho o bloco que vocês querem, como por exemplo, digamos que a gente quer este cobblestone with dents, sem qualquer custo, e deixa de ser cobblestone e passa a ser cobblestone with dents, e faz este efeito que vocês estão a ver aqui, que é engraçado, é uma maneira de dar uma certa utilidade ao cobblestone, e isto funciona com cobblestone, funciona com vidro, lápis, diambocs de diamante, blocos de ouro, blocos de ferro, e uma carrada de alça, agora tenho aqui mais um stack de 64 blocos, lá vem a nossa tartaruga, trabalhadora, olha lá, trabalhadora dona, bacana, vamos colocar isto aqui, ok, muito bem, o que mais é que aconteceu aqui, estão aqui as nossas coisas do Tinker Construct, está aqui os nossos armários, estes são os lockers do Better Storage, que eu acho que são melhores do que os chests normais, principalmente porque abrem para fora, ou seja, podemos ter blocos em cima, esta indexação semelta, acabei por fazê-la por causa aí dos liquid dudes, dos item decks e não sei quais, temos aqui um Poverizer e um Redstone Furnace, que estão, oi, ligados aqui com o nosso sistema de power, através de comida Culinary Generator, extremamente fácil de fazer, vou deixar aqui mostrar o Culinary, 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 ahá, Culinary, como podem ver, Iron, um Survival Generator, que é basicamente cobblestone, Furnace, para ter tibetatá, extremamente fácil de fazer, temos aqui uma Redstone Energy, e isto é, a gente mete aqui comida, Blueberries, tomates e aquilo que for, e dá-nos power, ahá, aquele locker que ali está, tem este Node, ok, e depois tem este Tracer Pipe, Dextrotilitis, que é para meter aqui diretamente, no Pulverizer, por isso a gente quer pegar aqui, no nosso, digamos, Iron, que a partir daquilo que nós temos mais, Iron, Iron, ok, podia pôr isto tudo, mas não quer pôr-lo para já, porque ainda estou aqui, a resolver a questão, das madeiras, das madeiras, da nossa energia, a gente coloca aqui, e ele transfere diretamente, para o Pulverizer, que por sua vez, passa para a Furnace, e duplica os nossos Ores, e coloca-nos aqui, os Ingotes todos, e depois é fixe, é só abrir, tirar, e voltar a pôr. Ah, isto é uma desvantagem, a gente carrega aqui, o botão do lado do mundo, com o do lado direto, e ele não faz, não arranja o excesso, o que é muito mal, muito mal, dá um bocado chato, digamos, e está aqui uma chuva, bem annoying, e está de noite, e está de chover de noite, e eu não estou a gostar, por isso estou a fazer aqui um cortezinho, vou dormir, muito rapidamente, ver se esta chuva annoying passa, e ver se fica dia, wakey, wakey, e continua a chover, para outro chover, ah, muito bom, o que mais é que nós temos aqui, tinha aqui uma plantação de tomates, que entretanto já está a desaparecer, porque já não vai servir o purpose, que era aquilo que está ali em cima, que já vos vou mostrar, pois temos aqui uma plantaçãozita de algodão, buscar umas sementes ao, ao Psyco, e, oi, quero vos mostrar aqui uma coisa, peraí, deixa-me apanhar este algodão, que é para a gente fazer, pop, pop, para a gente fazer umas coisas, eu acho que é nesta, quando ela está assim, com este cor-de-rasa, o ideal é colocar a bone meal, e, pois, às vezes, ela fica assim, e se a gente a partir, supostamente, agora esta não deu, mas pronto, se a gente a partir, dá-nos, olha, aqui esta já deu, três sementes de algodão, por isso, é uma maneira fixe de, duplicar as sementes de algodão, se precisarem de expandir, a vossa farma de algodão, já sabem, isto ainda está tudo, um bocado, para o desarrumado, ainda estou aqui, a organizar, a organizar as coisas, ou por aqui, ainda não temos um, um sítio para fazer storage, em condições, mas devemos ter, talvez no próximo episódio, a gente trabalhe nisso, eu ainda estou a desenhar, mais ou menos aqui, a ideia da, a ideia da base, ok, mas não quero adiantar a grande coisa, porque entretanto, posso mudar de ideias, e, e depois, esta é a estar a dizer uma coisa, e estar a fazer outra, a nossa turtle, já foi lá para baixo outra vez, está a fazer o braxit aí, é a nossa, está a fazer, a nossa, de quarry, vai deixar de fazer, e agora, o que é que nós temos aqui, aqui temos a nossa primeira central, de elétrica, que é o que vai fazer, para a hora aqui, a nossa, a nossa base, temos um harvester, temos um fertilizer, temos aqui uns sprinklers, em cima de uns tanks, da open blocks, porque é que não pões aqui, uma batata, põe-me uma batata, põe-me batata, põe, não, não põe, pronto, ela não quer para a batata, supostamente, estes sprinklers, ajudam, ao growth, ao crescimento, das batatas, supostamente, já puseste uma batata, acho bem, supostamente, ajuda a crescer, que as batatas cresçam mais expressa, e então, o que é que nós temos aqui, temos aqui um planter, com batatas, e planta batatas lá em cima, temos aqui um harvester, ok, quando as batatas estão crescidas, apanha as batatas, manda-as por este pipe, não é pipe, agora chama-se item duct, opaco, ok, passa primeiro por aqui, ou seja, para manter o stack de 64, mais ou menos aqui, e aquilo que não cabe aqui, ou seja, aqui é em excesso, vem para dentro deste excesso, aqui dentro deste excesso, temos exatamente o mesmo sistema, que temos do outro lado, para puxar para dentro de uma furnace, coloca aqui dentro da furnace, que a pessoa vê, coloca dentro deste baú, automaticamente, temos aqui um item duct, precisa de um sinal de redstone, que vai puxar as batatas, já assadas, cozidas, e mete dentro deste culinary generator, como podem ver, está aqui com 62 baked potatoes, tem 50.000 RFs, e agora parou, e entretanto precisou de mais energia, voltou, e temos este aqui com 62, que também está a produzir, e temos aqui, o nosso ordenador de gizel, completo, cheinho, e depois temos aqui, o extra, o spare baked potatoes, que podemos tirar daqui, e possivelmente, arranjar maneira de levar ali, para a nossa zona central, para termos mais, maneiras de fazer power, agora, este bloco de todos, que vocês estão aqui a ver, tanto o glass, que aqui está, como esta sandstone, como estes stone bricks, tudo chiseled, incluindo este glass, e eu agora, não tenho aqui, um bocado de glass, mas é basicamente a mesma coisa, vocês fazem o right click, metem aqui uma peça de vidro no meio, e depois dá-vos estes tipos de vidro fantásticos, ok, e falta cobrir este bocado, aqui também, e entretanto, a ter aqui um elevador, igual àquilo que nós temos ali, que eu não vos mostrei, quer dizer, já vos mostrei, vocês já viram, mas eu ainda não vos disse, o que é que se passava com aquele elevador, mas vamos ver, se é fácil, já põe-se aqui, shift, e, possamos chegar para baixo, para o próximo nível, e se fizermos, saltarmos, passar para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, ah, bem, ah, bem, mas pronto só, seja como for, hoje é dia de Quarry, 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 ah, isto foi colinário de Januário, até que eu vos estive a mostrar, mas, Quarry, Quarry é fácil de fazer, é aquela receita, Nan, Grectec, Grectec, ah, nós temos aqui o Quarry Plus, mas não vamos fazer o Quarry Plus, vamos fazer o Quarry normal, para começar, Diamond Gears, Diamond Pickaxe, isso é fácil de fazer, ah, depois vamos precisar aqui, de uns markers, vamos precisar de uns markers, acho que eu tenho que lembrar como é que se faz os markers, para o Quarry, mas acho que é Redstone com lápis, por isso é fácil de fazer, mas vamos também precisar de dar energia ao nosso Quarry, e eu estou a pensar como, fazer isto como, Energy Cells, para começar, que é onde vamos fazer o storage da energia para o Quarry, estes Redstone Energy Cells, são basicamente os Redstone Energy Cells, rodeados por Tin, ou por Invar, neste caso, ok, temos que fazer estes Redstone Energy Cells, que não é assim tão difícil de fazer, até se faz bem, e a partir, estou a pensar que vamos precisar de, pelo menos dois, ok, porque eles só recebem 400 RFs, 400 RFs é mais ou menos 40 M6, por tic, por isso, mas já vamos fazer um, mas depois eu sou capaz de fazer um upgrade para dois, porque o Quarry para funcionar a 100%, precisa de 48 MGs, ou seja, a volta de 50 mil RFs, ou Rastafarians, por tic, como é que nós vamos produzir estes Rastafarians? Muito fácil, vamos usar também estes Generator, basta-lhe lá, está aqui, ETA de, não, TNT não, Solar Potions, Voluntary, Lava Generator, vamos usar este Lava Generator, ele põe 80 RFs, se não me engano, 80 RFs, são mais ou menos 8 MGs por tic, ou seja, vamos precisar à volta de 8, para fazer 8, 6, então, eu sou muito bom a fazer a contas de matemática, sou fantástica a fazer a contas de matemática, por isso, ora bem, 8 vezes 5, 40, pois precisávamos de, mais outro 6, precisávamos pelo menos de 6, para pôr o qual é a funcionar, no, seu máximo power, por isso, e é muito fácil de fazer também, não é o ETA, não é este, é o Lava, Gold Block of Irons Furnace Redstone, ficamos com os Lava Generators, para termos a Lava, vamos usar estes tanques do Open Blocks, que aqui estão, que também são fáceis de fazer, cá está este tanque, são os Last Bands, e um bocado de Obsidian, dando dois tanques, e a vantagem destes tanques, é que a gente pode ir apanhar Lava, a um sítio qualquer, partir os tanques, e aliás, nós temos ali uns, podemos partir os tanques, com a Lava lá dentro, e transportá-los no inventário, e colocá-los no sítio, onde nós vamos querer fazer, o quar, como por exemplo, temos aqui estes tanques, como podem ver, 16, 16, e agora, se eu partir, este aqui, mantém a Lava cá dentro, 66%, e se eu partir este aqui, vai manter a Lava cá dentro, 100%, se partir este aqui de baixo, vai manter também, os 100%, e vai fazer, stack com o outro, e é, desculpa, e é o sistema que a gente, vai funcionar, e eu à partida, vou querer pôr o primeiro quarry, a funcionar aqui, uma série de outras coisas, que ainda vamos utilizar para o quarry, também há uns pipes, uns tubes e tal, umas maneiras de fazer, armazenamento do stuff, void pipes, para nos livrarmos do cobblestone, da areia, areia não, mas do cobblestone e da dirt, vão me querer livrar, porque já temos aqui, quase 64 stacks de areia, e já vamos a caminho, dos 256 stacks de cobblestone, temos boeda grável, por isso isto para já não interessa, e nós não temos capacidade, para fazer storage disso tudo, e então, é isso que eu vou fazer, pessoal, não saia daí, eu vou preparar as coisas, preparar o quarry, preparar tudo o que é necessário, e a gente vem já aí, para fazer a montagem, do nosso quarry, estamos só até bom pessoal, e está, já fiz aqui uma trapdoor, e pronto, é isso, fizemos uma trapdoor, morou bem da tempo a fazer, espero que gostem, espero que tenham gostado, oh my god, menos café, e mais trabalho, bora lá, então pessoal, acho que tem aqui, mais ou menos, tudo o que nós vamos precisar, temos o quarry, que é importante, os landmarks, nós não vamos precisar agora, mas eu vou cortá-los, fluid ducts, arden energy conduits, item ducts, dois arden energy cells, seis lava generators, um pneumatic server, os tanks, 21 tanks, estes foram enchidos à mão, pessoal, enchidos à mão, temos aqui um diamond chest, e um trash cam, e agora espero bem que isto funcione, eu curto bem deste elevador, por acaso, eu não sei se há bocado vos mostrei, já não me lembro, mostrei como é que se fazia o elevador ou não, mas deixei-me mostrar aqui, elevator, é do open blocks, acho que é fácil, são só uns, lá, à volta de uma enderpearl, depois fazes-lhe sneak, vem cá parar abaixo, vamos parar cá em cima, muito, muito fixe, muito fixe mesmo, vamos lá, acabar com as atrapalhadas, mas é para o nosso quarry, oi, a funcionar, se a gente conseguir, a nossa turtle, entretanto, aparentemente, já terminou o serviço, este está cheio, olha, vamos mais um tank, para pé de nós, mais um tank, pronto, eu já sei onde é que vou pôr aqui, o quarry, mais ou menos, vamos já dizer mais ou menos, já sei onde é que vou pôr o quarry, vamos pôr aqui, se vocês fizerem a F nova, aparece aqui os boundaries do shank, por isso isto é um shank, e isto vai ser outro shank, por isso se eu pôr o quarry aqui, ping, ele vai fazer o load, shank para lá, shank para lá, e não era isto que eu queria, hum, 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 não é bem isto que a gente quer, vou tentar tirá-lo daqui, e vamos, repara uma coisa, se a gente põe um aqui, o gajo vai para ali, estão a ver, e fica a meio do shank, vai estar a fazer o load, a dois shanks de diferença, eu não quero isso, eu queria que ele fizesse mesmo, só para aquele lado, hum, bem, mas, é para começar, why not, why not, vou pôr aqui, porque assim ele vai fazer o load, destes dois shanks aqui à frente, enquanto estiver a trabalhar, e vai fazer o load, deste shank que está aqui de lado, por isso, falta-nos aqui um bocado de terra, por assim dizer, que é para a gente poder pôr as nossas coisinhas todas, vamos apanhar aqui um bocadinho de terra então, vamos aqui, oi, estes bonders shanks agora aqui, vou fazer aqui uma plataformazita, para o nosso, para as nossas, para as nossas engenhocas aqui do quarry, eu para já vou fazer só o quarry pequeno, depois é que vou usar os leve marques, porque quero primeiro vê-lo a funcionar, ver se está tudo ok, e apanhar os primeiros recursos, para depois podermos começar a trabalhar, está daqui tocha, anda para aqui, então, como é que isto vai funcionar? Primeiro que tudo, vamos precisar aqui das nossas Arden, Arden, Energy Cells, vamos começar pela energia primeiro, e eu vou pôr uma aqui, e eu vou pôr outra, porque a gente vai ter que pôr aqui os engines, os lava engines, tipo, assim, assim, ok, por isso, vamos pôr outra, eu até punha em cima, mas pronto, vamos pôr lá, vamos pôr lá aqui para o lado, não faz diferença, vamos pôr lá aqui, depois vai ter aqui um engine aqui, vai ter aqui uma energia cell, vai ter aqui outra engine, e outra lava engine, ok, e eles depois, ficava bem melhor se tivesse ficado em cima, porque eles agora vão ter que ficar todos conectados com, liquidutos e tal, e coisas do género, deixem-me só aqui, ajeitar aqui, e ver qual é que é a melhor maneira de, de pôr isto a funcionar, e, vou só dar aqui um corzinho muito rápido, e bem pessoal, acho que já descobriu-me uma maneira mais ou menos lógica de fazer a coisa, eu sou bem picuinhos com estas porcarias, tenho que ficar, não, mas se não, de certeza que ainda vou ter que arranjar a maneira diferente de pôr isto, mas, o problema é que estes, Arden Energy Conduits, que estão aqui, se eu já fizeste shift, podem ver ali, 400 RFs, isso é a volta de 40, 400 RASFARINS, é a volta de 40, Michael Jackson, MGs, que é isto que ele leva, mas ele precisa a volta de 48, por isso, se eu ligar as duas, através de um pipe desses, não vai, não vai resultar, porque vamos estar a perder, vamos estar ali a perder, 8 megajoules, pode fazer aí a diferença toda, por isso é que eu optei por um de cada lado, já está aqui o nosso, o nosso tanque, conforme ele for vazado, a gente pode retirar, e pode encher novamente, e já temos aqui o primeiro item duct, colocado, e é isto que nós vamos fazer agora, vamos arranjar aqui uma maneira de, de pôr a funcionar as nossas coisas, mas primeiro vamos, vamos pôr aqui o, o nosso chest, o nosso diamond chest, ok, vai ter um item duct, ligado, aqui vamos pôr aqui, esta coisa que eu fiz, que é um trash can, mais um de extra utilitivo, consigo fazer, bem da fácil de fazer, e a vantagem deste trash can, é tipo um void pipe, eu tenho aqui terra, ponho aqui e desapareceu, pronto, já não existe mais, vamos pôr aqui, este tem que chegar para trás, vai ter que chegar para trás, que já vai ter que pôr, ah não, o filtro vai estar ali, ah, as coisas que passam pela minha cabeça, o telemóvel, ah, bababá, não sei o que, perdão, não sei o que, uma mensagem qualquer no Facebook, ah, eu esqueci-me de desligar, desligar as notificações do Facebook, no telemóvel, antes de começar a gravar, acontece, os items vão sair dali, e vão querer, vão querer vir para aqui, o ideal é eles irem para o excesso, por isso, o que a gente vai fazer, a gente vai dizer aqui, que este aqui, pode virmos para o vermelho, verde, tipo vacuum, ao normal, neste caso, o dense, quer dizer que, este acaba de ficar mais longe, do que este, que vai estar normal, vamos para este como vacuum, seja como for, não é necessário, mas pronto, ou seja, os items vão sempre tentar vir para aqui, só que depois é que vão tentar ir para ali, quais é que são os items, que eu já não quero que venham para aqui, é isso, vamos aplicar aqui um, ah, já está, um pneumatic server, que dá-nos este item filter, e a gente vai dizer aqui, blacklist, dirt, por exemplo, e cobblestone também, vou buscar aqui o cobblestone, para pôr ali como, se caráter tem aqui o cobblestone, eu acho que ainda não vou fazer o excesso, não, ainda não vou fazer o excesso, vai com o cobblestone, para o cobblestone, vamos para ali o cobblestone para já, e, 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 e a dirt, tem que ser com, tem que ser com a mão vazia, aqui, ok, e quer dizer que, todos os items, de cá, todos os items que vêm do quarry, vão tentar ir para ali, à exceção do cobblestone, e da dirt, porque sabem que não vão poder ir, então vão para o outro próximo, que está a disponível, que vai ser este, do trash, e, e vão desaparecer automaticamente, e, a partir de tudo o resto, vai ficar aqui, espero eu, estás a parir, uma livra por aqui, espero eu, por isso, antes de mais, vamos, dar power aqui, a este item deck, é um fluido deck, neste caso, este é opaco, este é transparente, porque para fazer o transparente, é preciso obsidian, e não me obceio, pronto, agora, já dá-lhe um sinal de redstone, e ele vai começar a encher, os nossos lava generators, cá está, estão a encher, as pessoas vejam, vão começar, a mandar, dar power, para aqui, com licença, bem, isto é uma canrada de cortes, entretanto, vamos por aqui, ignored, neste, ignored, neste, ok, e vamos colocar, os nossos, harden, herden, g, conduz, não, não vale a pena, deixar encher, e o nosso clore, começa a funcionar, e já está, já está a funcionar, a uma velocidade, jeitosa, mas a gente quer, que ele esteja mesmo, no máximo, ou eu, se calhar, vi mal, a informação, não, que agora está azul, quer dizer que, está bom, agora está verde, está perfeito, agora está amarelo, oi, oi, não queria que ir para aqui, peraí, oi, oi, mas já está, já está a funcionar, mas há aqui, igual a coisa, que está a correr mal, não sei bem o que, mas aparentemente, estes item decks, não estão a querer funcionar, com o quarry, vamos tentar, se a gente lhe der, um sinal de redstone, ele vai, vai esperar, a gente vai tentar tirar daqui, de qualquer maneira, bem pessoal, aparentemente, os item decks, não funcionam com, com os quarry, não são compatíveis, com os quarry, não sei porquê, eu já tirei energia, portanto, entretanto, ele vai encobrar, não, olha, para, 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 está demasiado rápido, oh my god, oh my god, estou a tentar perceber, o que é que, o que é que se passa, mas isto, já paravas, não, para, a gente quer que ele para, ele não para, oh my god, eu não estou a perceber, eu não sei bem, o que é que se passa aqui, não sei, os item decks, deviam funcionar com, com o quarry, aparentemente, aparentemente, não funciona, vamos por aqui, a sand, o marble, este sand, com cobblestone, já vamos guardar, eu tenho que, quero fazer um barril deles, só por causa de, só por causa de, das coisas, cheio de items, aqui à volta, pronto, pelo menos, ele já parou, e pelo menos, está a funcionar, em condições, quero que eu vou apanhar, aqueles itemzinhos, daquele lado, tenho que ir aqui, assim, porque é que, oi, já apanhas, já, agora, eu não estou a perceber, porque é que isto, não funciona, será que, um, um, item deck, aparentemente, não funcionam, quarries, porque, não sei, não faço a mínima ideia, por isso, eu acho que, a solução, vai ser, colocar aqui, um chest, colocar o item deck, com o sinal de redstone, tal como, está aqui, ok, vai puxar, os itens, para fora, para fora do chest, e a partida, deverá ser, um buffer suficiente, hum, bora fazer isso, bora fazer, arranjarem um chest, ah, convinha que fosse, um, um diamond chest, vamos fazer mais um diamond chest, fazemos um, um diamond chest, que é por causa, que é por causa, de umas coisas, para isso, vamos precisar de madeira, oi, 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 ou vamos precisar de um chest, pronto, temos aqui um chest, é suficiente, vamos usar ali, o nosso elevador, eu posso ter a vida, a mandar-me lá para baixo, mas isto no futuro, supostamente, vai estar coberto, de vidro, e não vai ser possível, e vai ter elevadores, nos cantos todos, por isso, mas, para já, aquilo que acontece, é mesmo isso, não sei, vamos usar dois diamonds, vamos precisar de oito, iron ingates, a oito destes, e vamos precisar de vidro, eu acho que tem que ter que ver alguns, a cinco vidro, será que temos mais vidro, ou vinha até mais vidro, temos, vamos precisar de seis vidro, acho que é isso, vamos fazer aqui um diamond chest no campeão, ou seja, chest no meio, iron, à volta, faz o, faz o iron, depois o gold, faz gold, e depois o gold, leva assim, vidro, leva um diamante, de cada lado, ok, leva um diamante de cada lado, e já funciona, op, bem, agora vamos lá ver, então, se assim já funciona, quer dizer, assim já deve funcionar, espero eu, bem, mas pelo menos é bom, porque saber que, o resto do sistema está todo a funcionar, já não é mau, não é mau, no meio disto tudo, a única coisa que falhou foi, foi aquilo, foi aqui a questão do chest, e estas coisas acontecem mais uma vez, porque, eu não faço, eu não me dou o trabalho, de fazer estas coisas em, em creative, ou em creative neste caso, agora, precisamos ver aqui no sinal de redstone, hum, hum, a partida será aqui, não vai afetar este, é capaz de afetar, hum, hum, bem, vamos ver se, eu acho que, não vai afetar aqui nada, não, a partida não afeta nada, porque não tem, se fosse para sair, é que afetar, mas, assim para, assim está ligado, ok, vamos tentar, por isto a funcionar novamente, não é o fluid deck, que não é este, é o order, e isso nos lá, agora sim, só que eu posso passar para o outro lado, ligar o outro lado, e antes desta confusão toda acontecer, eu estava a dizer que, se calhar, hum, eu fiz mal as contas, ou fiz mal as contas, ou fiz mal informado, mas eu tenho a impressão que, os RFs, os Rastafarians, o que é que isto está a produzir, os Rastafarians, não, não está a consumir, a energia que está nas células, por isso, quer dizer que este, nem sequer estão a acompanhar, aquilo que o Quarry está a consumir, mas este está a subir, ok, este está a subir, aqui ele está a baixar, hum, quer dizer que ele está a buscar energia, de um lado, ele está a buscar do outro, será? mas devia, a gente vai desligá-lo, vou desligá-lo daqui, hum, temporariamente, só para ver se ele continuar a trabalhar, pronto, bem assim, será que, agora já vais começar a ir para baixo, ah, agora já está a ir para baixo, ok, hum, o Quarry está a pegar, está a tirar a energia daqui, e depois aquele que não consegue, vem tirar aqui, mas não está a tirar o suficiente, para, suficiente para, por isso, se calhar este, não, este não podia ser, porque o Quarry depois não aceita a coisa, bem, o sistema está bom, ah, o Quarry está a funcionar, as coisas estão a entrar no excesso, estão a desaparecer, está a funcionar como buffer, por isso, aqui está-se bem, vamos ver aqui, está a aparecer aqui, não, não está a aparecer aqui com a bolsa, não está aqui a aparecer nada, e isto, se fosse coisa, era mais fixe, não era? não está a aparecer aqui, não está a aparecer aqui, não está a aparecer outras coisas, que não interessam nada a ninguém, ele está a tirar, o quê? está a tirar os cobblestones, desorganizar isto, ele está a tirar aqui, o cobblestone, e é isso que ele tira primeiro, é o cobblestone, vamos pôr aqui o LED, e vamos pôr aqui o Marble, e vamos pôr aqui o Calcite, a ver se estas coisas estão a parar ou não, e está aqui o Marble, que eu não estou a ver o LED, aqui, não estou a perceber, não estou a perceber, não estou a ver o LED, se calhar é porque não pôs lá o LED, não, o LED agora já foi, e agora já deve estar aqui, já está aqui, está aqui o LED, quer dizer que está a funcionar, mais ou menos, ou pelo menos, como era suposto, funcionar na minha cabeça, já não é mau, isto aqui, isto aqui vai para, vai para o trash can, vai e desaparece, kelp, mariculture, não sei se a gente quer guardar isto, mas também não faz mal, nunca mais, se eu vir que, estamos a ficar aqui com muita coisa, eu entretanto vou pôr, possivelmente agrável também, a sand não, porque a sand dá jeito, vou levar a sand para o outro lado, para fazer fertilizer, mas se vir que estamos a receber muita pecoria, como por exemplo estes sandstones, cobblestones, e por aí dentro, se verem a ocupar aqui muitos quadros, eu entretanto pego aqui na whitelist, abro e coloco-os aí, e eles deixam de aparecer, vou ver como é que isto está, a 144, ah, ele está mais ou menos a subir, está mais ou menos a subir, e agora este está mais ou menos a descer, ah ok, ele vai tirando um, depois vai tirando o outro, e por aí adiante, mas está a funcionar, vamos ver onde é que ele já anda, tenho aqui umas tochas, vou apanhar a cruzar aqui as tochas, e já vamos no nível 39, vou sair da daquela hora, olha para aqui pessoal, olha para ele, olha, eu assim ponho aqui uma tochas, o gajo tenta vir aqui buscar a tochas, pois já não tem tochas, já desisto, bem, muito correio pessoal, espero que tenham gostado deste episódio, de Steelcraft FTB Monster, comigo, Tuga Davis, se é a primeira vez que estão a ver, estão a ver um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à família, não se esqueçam de subscrever, para o resto de vocês, o normal, obrigado pela companhia, não se esqueçam de deixar o like, o vosso feedback é muito importante, por isso, se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma ideia, tiverem alguma coisa para dizer, já foram 4 tanques à vida, vou ter que arranjar uma bomba, para bombar aqui, lava diretamente para aqui e para dentro, para conseguirmos manter este quarry, aproximado, pessoal, tirando isso, beijinhos e abraço, até à próxima. Bom pessoal, eu sei que o vídeo já acabou, mas para aqueles de vocês que querem mesmo até ao fim, queria-vos só mostrar, ele levou literalmente, 5 ou 10 minutos a fazer, o máximo, a fazer esta shank, 6 tanques deste do Open Blocks, este último aqui não está completamente cheio, mas está quase, 6 tanques, mas ainda ficámos aqui com alguns, 200 mil ou 2 milhões de raças safarians, mais um bocadinho aqui, continua a encher, porque ainda há lava, ainda tem o tanque todo aqui deste lava generator, por isso, queríamos-vos só mostrar, o que é que nós temos, temos isto, mais um stack de sand, que eu entretanto tirei, só dois diamantecitos, mas uma abelhazita, temos aqui uns ouros, uns silvers, uns leds, quer correr, uma coisa que eu estou a reparar, é que não apanhámos certos quartz, nenhum, e isso é muito mal, porque nós não fizemos o deu para o AE, mas pronto, só queria mesmo mostrar isto, então vou por aqui um shank holder, vou sair, vou deixar este gerador a funcionar, para acabarem de carregar, aqui os energy cells, esta já está carregada, mas acabar de carregar a outra entretanto, para depois voltar e fazer o coar, e meter o coar grande, o 64x64 a funcionar, por isso, mais uma vez pessoal, despeço-me por uma segunda vez hoje, abraços e beijinhos, e até à próxima.